Alô, pessoal! Estamos aqui agora com o Autoestudo 2. Muito bem. O que o Autoestudo 2 nos remete? Estudo de rendas. Muito bem. Mas qual é o conceito de rendas, né? Então, as rendas, elas constituem um conjunto de dois ou mais pagamentos realizáveis em épocas diferentes destinado a constituir um capital ou amortizar uma dívida. Muito bem. Então, lá no material, você vai ter toda essa descrição que eu estou falando para vocês aqui, mas é muito importante, claro que quando eu vou ler um exercício de rendas, eu consiga desenhar meu fluxo de caixa, é muito importante desenhar meu fluxo de caixa e saber qual é a fórmula, de que maneira a gente vai estar pensando em cima daquilo. Então, de novo, informações importantes. Desenho do fluxo de caixa, uma calculadora boa e, nesse caso nosso aqui, eu vou fazer principalmente HP12C. Legal? Mas então vamos tirar aquelas dúvidas assim, quais os tipos de rendas que a gente vai estudar nesse curso, nesse Autoestudo 2? Seriam elas as rendas temporárias periódicas constantes, imediata, antecipada e diferida. Então, também é conhecido no meio acadêmico como rendas certas. Então, são essas rendas que a gente vai tratar nesse nosso Autoestudo 2 e ela é muito tranquila. Todo o material nosso já está bem explicativo. Não se assuste com as fórmulas, por favor. As fórmulas, elas arremetem você assim, como que eu poderia resolver essa situação utilizando fórmula. Mas veja, além da fórmula para você resolver o exercício de rendas, nós temos tabelas. Existem tabelas e essas tabelas que a gente, essas planilhas que a gente fala, elas remetem, já vai te dar lá o valor, quem é o fator que eu tenho que multiplicar pelo valor inicial ali daquela interpretação do exercício. Então, pessoal, fiquem bem tranquilos, resolvam os exercícios tendo dúvidas. Nós temos lá o nosso fórum Tira Dúvidas. Venham até ali, converse conosco o que está acontecendo. Legal? Tudo de bom? Um abraço. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti Tira Dúvidas